Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na novela A Dona? Então se inscreve no nosso canal e ative as notificações. Também acesse o nosso site, o link está aqui na descrição. Acompanhe a seguir o que irá acontecer nos próximos capítulos da novela A Dona. Eugênia Silva No capítulo 7, quarta-feira, 9 de abril, Ivana diz a Alonso que ele não tem que se casar com Valentina se eles não forem tirar nenhum proveito da situação e que no local da casa, Valentina guarda em um cofre uma grande quantia de dólares, joias e ouro e que ela poderia pegar para que pudessem fugir juntos. Valentina pede a Felipe que tente conquistar Ivana para que assim ela esqueça o homem casado com quem tem saído e que considera que Ivana poderia facilmente se apaixonar por Felipe. Oscar, completamente envolvido com Ivana, é grosseiro com Nádio, dizendo-lhe que está cansado dela e de ser um homem fiel. Alonso exige que Oscar diga se há alguma coisa entre ele e Ivana. Oscar nega e diz que não sabe por que Valentina inventou essa mentira. Ivana agradece Felipe por não tê-la desmentido quanto ao seu suposto envio de flores, já que na verdade quem as enviou foi Oscar. Felipe pergunta quem é esse homem que está mandando flores, mas ela se recusa a falar sobre o assunto. Alonso se surpreende ao se deparar com Brenda em seu apartamento. Ela o acusa de ser um pai ausente e que não aceitará que ele continue tratando seu filho como um estranho e ameaça contar a Valentina que ele tem um filho. Oscar diz a Ivana que Alonso tem pressionado para saber se realmente não existe mais nada entre eles, mas que a acha estranho o fato de tamanho interesse por parte dele. Ivana responde que também desconhece o motivo desse interesse de Alonso em saber sobre sua vida amorosa. Valentina diz a Ivana que Benita lhe contou que Oscar veio procurá-la e que quer saber o motivo. Ivana diz que certamente ele tenha ido até lá para pressioná-la a seguir sendo sua amante, já que ela rompeu qualquer relação que poderia haver entre eles. Valentina liga para Oscar e diz que se voltar a incomodar Ivana, ela mesma o denunciará à polícia por assédio. Felipe descobre que a mulher que está com Alonso é Ivana e ela, furiosa, diz que ele pode pensar o que quiser. Felipe se embriaga e diz a Gabriela que Ivana e Alonso são amantes. E aí, pessoal, gostaram de mais uma notícia sobre a novela Adona? Deixe aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a novela, tá bom? Não se esquece, se inscreve no nosso canal e acesse o nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!